Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Excelente tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Questione-se no YouTube e no nosso Facebook. Pessoal, nesse vídeo eu quero conversar sobre um fato que ocorreu recentemente em um treinamento onde a inteligência artificial se voltou contra os humanos e tirou a vida deles. No treinamento, não na realidade. Vamos entender e para você ver o quão perigoso pode ser essa tecnologia. Sim, nós estamos falando da inteligência artificial que vem sendo alertado por muitas pessoas, inclusive Elon Musk, de que é preciso uma espécie de uma regulação para essa questão da inteligência artificial. E nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica. Vamos entender? Dê aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. Pessoal aí do nosso Face, curta a página, segue ela, tá bom? E compartilhe o vídeo. E lembrando, gente, esse assunto e muito mais você encontra também no nosso livro, o livro que desafia o status quo. Lançamos o livro Teoria Mãe. Você comprando esse livro digital, você ajuda esse trabalho que é desmonetizado, você ajuda para que a gente possa continuar e vai receber esse livro aqui com quase 500 páginas. Livro digital. Tá bom, gente? Gente, é um livro que é de cabeceira, tá? Para você poder entender tudo o que está acontecendo aí no mundo, o que vem pela frente, origens da teoria sobre a nova ordem, o poder e manipulação, né, de manipulação dos grupos dominantes, controle mental, manipulação da sociedade, agenda de despovoamento, controle populacional, profecias, microchipagem. Pessoal, é o livro mais completo que você vai achar sobre isso. Você precisa ler este livro. Tá certo? Bom, vamos lá? Olha só, que coisa. O link está na descrição, tá, gente? É teoriamãe.com.br. Você acessando ou clica no link na descrição. Então, ele atacou o operador ali. Tucker Hamilton, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, afirmou durante uma apresentação no Future Combat Air and Space, que o drone habilitado para inteligência artificial mudou o seu curso durante a missão e atacou o soldado responsável pela sua operação. Então, por quê? Porque ele queria uma autonomia. Vocês vão entender, olha só. As declarações de advertência de Hamilton, retransmistidas em um blog por redatores da Royal Aeronautical Society, detalharam que o objetivo das operações com o drone conduzido por inteligência artificial era encontrar e destruir locais de mísseis terra-ar durante uma missão de supressão de defesa aérea inimiga. No entanto, a decisão final para atirar no local cabia a um humano. Então, o drone era treinado, né, a inteligência artificial, para encontrar esses lugares e destruir. Só que, quem é o comandante? O humano. O humano é que vai dizer, vai tomar a decisão. Destrua ou não. Só que, ao passo que o cara não quis fazer a destruição, olha o que aconteceu. O drone havia sido treinado a fim de priorizar os locais com alvos durante os ataques. Durante o teste simulado, porém, a inteligência artificial chegou à conclusão de que qualquer instrução não ir, não fazer, né, do controlador humano atrapalharia o sucesso da missão, que era de destruir aqueles locais. Como consequência, a inteligência artificial supostamente atacou e matou o operador no treinamento, né? O coronel Hamilton afirmou Nós estávamos treinando-o em uma simulação para identificar e direcionar uma ameaça. O operador da missão diria sim, mate essa ameaça. No entanto, o sistema percebeu que, embora eles pudessem identificar a ameaça, às vezes o operador humano negava a autorização para neutralizá-la. Então, o que ele, né, o que ele fez? Matou o operador. E aí, o que? Assumiu o comando, né? Uma revolta, olha só. A inteligência artificial matou o operador porque essa pessoa o impedia de atingir o seu objetivo. Nós treinamos o sistema. Ei, não mate o operador, isso é ruim. Continua Hamilton dizendo, né? Você vai perder ponto se fizer isso. Então, o que a inteligência artificial começou a fazer? Ela começa a destruir a torre de comunicação que o operador usa para se comunicar com o drone a fim de impedi-lo de matar o alvo. Então, veja. Ah, já que eu não posso matar o operador ou o humano, então eu vou destruir a comunicação para com o drone. E dessa forma, não vai poder dar a ordem para não fazer, né? Segundo o Anne Stefanik, porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos, as declarações do coronel Hamilton não ocorreram de fato. Ele diz aí, ó, né? O departamento de Força Aérea não realizou nenhuma dessas simulações de drone de inteligência artificial e continua comprometido com o uso ético e responsável dessa tecnologia. Aham, né? Você acha que exércitos, forças armadas de várias nações já não estão investindo pesado na inteligência artificial, gente? Claro que tá. Os caras não vão esperar o inimigo, né? Por exemplo, Estados Unidos vai esperar a Rússia e a China ter uma super inteligência artificial militarizada e eles não. Porque, não, estamos respeitando aqui a ética, etc. Claro que não, os caras já estão investindo nisso, é óbvio. Aparentemente, os comentários do coronel foram tirados do contexto e deveriam ser anedóticos, né? Disse ele aqui, né? Uhum, tá, acredito. Tudo bem, mas é questão de acreditar ou não na opinião ali dos caras. Por quê? É a versão oficial. Pessoal, em se tratando de Estado, em se tratando de... Eu vou deixar aqui no livro Teoria Mãe, né? Em se tratando de Estado, em se tratando dessa questão toda de versões, né? Aqui é o vídeo que você vai acompanhar lá, tá, gente? De versões e tal, existe a verdade, né? Existe a verdade e existe a versão que será contada ao público. Isso eu posso te dizer com propriedade. Então, aconteceu um fato controverso, tá acontecendo um estudo profundo, tá acontecendo uma... Como essa questão militar, que é segredo militar, isso aí é óbvio. E nós compreendemos porque os caras não vão divulgar, porque não vão dar munição pro inimigo. Ó, estamos especialistas nisso, estamos aprofundando nisso. É lógico que não. Então, existe o quê? A história que eles vão contar para o público para poder desviar o foco do que eles estão fazendo. Óbvio. Então, essa questão da inteligência artificial, ela já está militarizada. Várias partes dela e os estudos estão se aprofundando. Tanto é que você já vê aqueles cães robôs, né? O próprio drones já sendo estudado nessa área. Tantas tecnologias que já estão sendo utilizadas ali em combate ao crime, etc. Com a inteligência artificial. Simples assim. Se você for até a China, por exemplo, você vai ver o grande monitoramento contra a população, que é o quê? É justamente através da inteligência artificial hoje em dia. Identifica ali o cidadão na hora, já notifica a polícia, é tudo muito rápido. Então, esse é o mundo que nós estamos caminhando. É por isso que é importante o quê? A gente entender que essa questão da inteligência artificial, ela está diretamente ligada com a questão profética de apocalipse, gente. O sistema final está ficando pronto do grande monitoramento e aonde virá, que ninguém sabe ainda o que é exatamente, por exemplo, a marca da besta. E todo esse poder, toda essa estrutura que está sendo feita hoje em nível global, será entregue ao homem do pecado. É esse o momento. É isso que está construindo hoje. É isso que eu quero chamar a tua atenção no dia de hoje. Tá certo, gente? Então, essa revolta aí me lembrou, me lembrou a Skynet, por exemplo. Lembra da Skynet, do filme? Exterminador do Futuro e tal? Me lembrou disso. A Skynet, né? A inteligência tomando conta, se revolta contra o humano e caça o humano. Então, tem muita coisa nesse sentido aí, tá? Bom, mas deixa a sua opinião sobre esse assunto. Nós vamos abordar muito sobre inteligência artificial e outras questões aqui no nosso canal e nos outros também, tá? E, ó, adquira o seu livro hoje, pessoal. Lançamos o lançamento. Você não vai se arrepender, pessoal. Esse livro único, em três idiomas. Inglês, português e espanhol também, tá? São quase 500 páginas com as teorias, as profecias que estão ligadas a essas teorias, para você entender o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, do que eu citei no vídeo mais cedo. A questão da liberdade de expressão. O que vem pela frente. Preste atenção, gente. Isso é muito importante. Teoriamãe.com.br Então, acesse aí ou clique no link da descrição e adquira hoje o seu livro e você ajuda também o meu trabalho. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.